E salve, salve rapaziada, aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada, você pode marcar o vídeo do vídeo, hoje eu estou aqui com mais um desafio, que rapaziada, é o seguinte, eu só posso coletar aí os itens das áreas roxas, né, eu estou caindo aqui já no centro do mapa, né, que eu só posso coletar itens das áreas roxas, rapaziada, e nada mais importante que eu já caio no lugar que mais tem essa área, né, que é a área infectada por alienígena, né, que é basicamente a grama infectada por alienígena, eu estou caindo aqui, rapaziada, e ó, deixa eu ver se eu acho algum baú de óculos aqui no começo, já tem dois baús aqui que eu já estou vendo, já estou avistando, ó, já vi um jump ali, rapaziada, eu vou começar aqui por esse jump, porque vai ser melhor aí, eu já estou bebendo ele, vai ser bem melhor, aqui ó, não está querendo ir, mas rapaziada, já vai deixando seu like se vê no canal, pra eu sempre estar trazendo mais conteúdo legal como esse, ó, já avistei aqui um tubarão, ele é muito bom, será que qual que é a cor dele? porque porque não sabe a cor da, a cor que ele é, é a raridade que ele, da arma que ele dropa, né, ó, já vou pegar aqui uma vara de pesca, pra gente já, pra gente já tá, é, pra gente já tá vendo se a gente pega alguma, agora menos a gente pega alguma arma, algum item muito bom, ó, rapaziada, aqui tá muito vivo, eu tenho que ir agora, né, ó, já achei que um jump, é muito bom também, vou deixar a arma, rapaziada, vou ir no baú agora, então, dentro da pedra aqui já dá pra ir pro baú, você, rapaziada, eu acho que vai ser bem difícil essa partida, agora dá pra beber o, mas dá pra beber o, eu tô aqui, basicamente na metade que tem um barão, pra gente, matei ele, porque tem que pegar muita bala, eu não tô muito provocada com a missão, rapaziada, porque, Porque munição a gente pode pegar fora da área roxa, tá? Porque eu já tô vindo aqui dentro do baú, achei uma SMG verde, então eu vou pegar ela pra ser melhor, porque eu tô com 6 mini shield. Olha rapaziada, finalmente achamos uma tática muito bom e achei outro shieldão rapaziada, muito bom. Olha, eu vou me conectar esse barulho, e eu sei melhor, olha, ele vem pra ser melhor, então é muito bom pra ele matar, se não me perguntei, se ele não bateu, rapaziada. Olha, vamos ver se a gente mateu logo. Isso é complicado aqui, tá? E também a gente tem que ficar sempre no... Ele é muito mais forte, rapaziada. Pra ver se a gente não tem ninguém, morre. Aí rapaziada, conseguimos matar ele. Rapaziada, muito bom, veio uma SCAR épica, e duas carnes. Olha, eu já vou beber aqui o shield, rapaziada. Vou beber o shield aqui agora, porque eu já fico full escudo. Vai ser bem melhor. Porque eu tava aqui com o padrão de pedra. Sempre fica olhando aí pra cima pra ver se não chega ninguém em costa. Pra ver se a gente não morre fácil, né rapaziada. Vou tentar pelo menos pegar aí uma classificação de os 10 primeiros, os top 5, né. Que aí vai ficar bem bom, vai ficar bem melhor aqui. Vou tentar fazer isso, rapaziada. Eu prometo pra vocês que eu vou tentar. Eu vou tá pegando essas granadas aqui, rapaziada. Pra eu tá estourando os itens que tem aqui dentro desse... Desse barulho de peixe. Porque aí eu vou tá ganhando já os itens. Não precisa pescar, precisa da mara de pesca, né. Ó, veio... Rapaziada, muito bom. Essa lula aí, rapaziada. Pra quem não sabe, esse peixe aí é muito bom mesmo. Esse peixe que veio, ele regenera 50 de vida. Ou, não, não. Vamos tocar ali no outro. Ali veio só munição. Desse munição esse aqui. Ó, eu já vou tá pegando aquele peixe ali, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Eu munição na lata, perfeito. Bem útil. Aqui, ó. Já peguei aqui, ó O que eu peguei, né? Aí, já peguei Ali tem uma caixa de munição, por exemplo E eu preciso pegar bastante material Bastante mesmo Pra gente sempre tá Pra gente sempre tá Tentando dar vitória royal, né? Se não me engano é assim que eu falo, por exemplo Tô pegando bastante pedra Essas pedras aqui dão bastante material, isso é muito bom Eu tô com bastante estudo, pra falar a verdade Mas é bom sempre tá, assim, prevenido, né? Melhor se prevenir do que remediar Assim que eu falo, né, rapaziada? Então, ó Não tá pescando um pouco, rapaziada Pra ver se a gente acha algum item bom Aqui, ó, já tem um lugar de peça aqui Ó, rapaziada Veio uma lúdula, agora vai ser muito difícil Eu decidi, rapaziada É muito difícil mesmo, eu tô decidindo Porque esse Aquele peixe ali, rapaziada Eu deixei ele só por enquanto Ele regenera 50 E a lúdula 40 Se não me engano, rapaziada Pra quem não sabe, eu jogo Eu jogo o Fortnite há pouco tempo, tá? Eu jogo há pouco tempo Eu tô gravando aqui, rapaziada Eu tô gravando aqui na quinta Na quinta-feira Mas Provavelmente esse vídeo vai sair lá pro Pro sábado ou domingo E, rapaziada É É bom É sempre bom Você tá deixando seu like aí Vai ter me ajudando demais Você não sabe o quanto Rapaziada Eu acho que eu vou estar aqui dando Vazando aqui agora Por causa que, pelo jeito Eu já explorei bastante por aqui Vamos ver se enquanto isso A gente acha algum item bom, né? Deixa eu ver, rapaziada Tô olhando aqui ao redor Pra ver se não tem ninguém No lúdula que a gente perdeu No lúdula que a gente perdeu E, rapaziada Pra quem não viu aí do canal Passa lá no vídeo É Desse canal aqui O último vídeo desse canal Sem ser esse daqui, né? Que esse daqui vai ter sido o último Mas Sem ser esse O último vídeo aí do canal Eu também postei Fortnite É Pra quem não sabe O tema do vídeo Era Fortnite Só que eu só podia É Pegar item de troca, rapaziada O que isso significa? Significa, rapaziada Que eu Tipo Eu só podia pegar itens aí É Trocando com aquelas Máquinas Ou Ou com algum Algum personagem aí É Do jogo Algum bote Que tá espalhado pelo mapa, né? Trocando com ele A arma E troca do olho, né? Rapaziada Eu já fiz Já gravei esse vídeo Passa lá que tá bem legal Eu não vou dar spoiler De qual classificação Que eu fiquei Ó, rapaziada Achei outro jumppad Eu não vou tá Dando spoiler De qual classificação Que eu fiquei nesse vídeo Ou quantos que eu matei Pra você que tá passando lá E tá vendo Que ficou bem legal Ficou bem da hora Eu achei É E rapaziada É sempre bom Vocês tá comentando aí Nos vídeos Porque vai ter me ajudando demais Tipo Vocês comentarem que jogo Vocês querem que eu trago Que tema Se vocês querem que eu continue Fortnite E pra quem não sabe Fortnite vai ficar aí Um dia Que a temporada Vai reiniciar Domingo, rapaziada É... Na verdade É... Domingo vai ter o evento Ao vivo E... Por exemplo Por exemplo Domingo vai ter evento Ao vivo E aí Depois do domingo Vai ficar um dia Carregando o jogo Pra próximo mapa Próximos skins Pra ficar carregando Ó, achei outra tática Ia ser muito bom Se eu achasse uma tática azul Ou verde Ia ser bom demais Mas Por enquanto Assim Se a gente só pode pegar LUT da área roxa A gente tá bem legal Eu confesso que eu já gravei Um ou dois vídeos Dante desse aqui Por causa que os outros Foram ruim, rapaziada E esse aqui Até agora É o melhor LUT que eu tive Assim Pra cura Porque pra arma Tá bem ruim Só uma tática Uma SCAR Mas a gente também Tem que lembrar Que a SCAR É... É... Poxa, né, rapaziada Então isso é muito bom E ó Vamos tá vendo aqui Se a gente Consegue ficar aí Pelo menos no top 5 Porque aí vai tá Tá ficando bem legal E rapaziada Me desculpe aí É... Porque Tipo Me desculpe por Pelo vídeo Tá bem parado Aí tipo Até agora Não achei ninguém Não fiz nenhuma kill Me desculpe mesmo É por causa que É... Eu tô tentando aqui Pegar o máximo De LUT bom possível Pra gente ter Garantir aí Um... Um bom... Uma boa partida, né Então ó Bora tá vindo aqui Por aqui Eu tô olhando aqui no mapa Afaziada Fechou lá longe da gente Fechou lá longe da gente Rapaziada Eu sei que aqui perto Tem uma nave espacial Eu acho que naquela... Naquela... É... Naquela ponte ali Na nossa esquerda Na nossa frente Vai ser... Vai ficar... Vai ser bem legal Ó, já achei outra área roxa aqui Rapaziada Eu achei outra área roxa aqui E essa área roxa aqui Podia ter algum LUT bom aí Pra gente, né Ó, tem cara ali Rapaziada Vamos ver se a gente consegue Uma kill Pra ali, ó Tô mirando bem Tirei o chute dele, rapaziada Tirei o chute dele De 29 Ele ficou muito miado, rapaziada Muito miado mesmo Ele me acertou Um de dano Me deu um de dano, rapaziada E rapaziada Achamos uma tática verde Tem um baú aqui É, tem um baú aqui A gente tem uma tática verde Rapaziada Muito bom E uma pistola Um... Um kit médico Uma pistola Uma pistola hoje, não quiser Eu acho que eu vou tá pegando Esse kit médico Ó, vamos ver se a gente consegue Uma kill aqui Rapaziada Eu só vou tá... Tá... Tá esperando aqui Porque às vezes eu levo algum dano Aí... Eu vou ficar dando tiro aqui no povo Pra... Às vezes eu levo algum dano de shield E eu já recupero agora Que compensa pra pegar uma kill, né Ó, tem um cara ali Mas eu vou ficar mais quieto Por aqui, rapaziada Os caras... Tá... Na tretenção, né Eu decidi que eu não vou... Não vou ficar com aquele peixe lá, não Rapaziada Ele é muito bom Mas... Já achei outro cara que me aprende Rapaziada Quebrou o shield dele Eu acho que ele não tá atirando em mim Porque ele não meneu nenhum de dano Mas, rapaziada Vamos tá aqui, ó Já pegamos dois kits A gente tem... É, rapaziada A gente tá com um luxo bem bom de cura Se bem que... Deu dó de deixar aquele peixe lá Caso que... Em menos de um segundo Ele recupera 50 de vida Ou de shield Ó, rapaziada Aquele cara ali tá correndo Mas... E ele tá muito miado, rapaziada A gente não pode deixar ele correr Aqui, ó Já surtei mais um minuto e três nele Eu não posso deixar ele correr, rapaziada Nossa, rapaziada Minha... Ele não tá pegando Ainda mais agora que ele possa... É... Escondendo no... No arbusto, rapaziada Vai ficar difícil Mas... Eu vou ver se a gente consegue acertar o menos ele Até agora, né Ele vai ser nosso primeiro Ó, tá sendo bem fácil até agora Eu não recebi nenhum dano Ele tá andando por aqui Ele vai ser acertado nele Ó, ó Tá correndo Aqui, ó Já acertei aí Dois tiros de escape nele De novo Ó, lembrando que eu tenho que tomar muito cuidado Eu posso pegar cura Não Eu posso pegar munição Posso pegar material Posso pegar munição, material e ouro Mas eu posso pegar arma Ó, eu vou estar indo para o nosso navio, rapaziada Agora Vai dar um pouquinho mais Aqui, ó Deixo Eu tenho dez de vida Mais, né, rapaziada Nossa, tem um bot lá Trezão Ó, eu vou estar descendo aqui Não, não estou pensando bem, rapaziada Eu acho que não vale muito a pena não Descer aqui só para pegar os meus milhos Porque eu não ia ter coletado ele, entendeu, rapaziada Eu ia ter consumido Ele lá do chão Eu ia ter consumido Então, rapaziada É... Vamos ver se a gente consegue acertar o mesmo Estou concentrando E, ó, acabei de achar dois shieldinhos Que na área rosto não pode, né, rapaziada A gente está muito bom de cura Porque a gente está muito bom mesmo Mas Vamos ver se a gente consegue Uma classificação boa Eu queria matar no mínimo Quatro Para fazer a área No mínimo Se eu não matar mais que isso, né Porque é uma quantidade boa De... De... Como é que fala? Uma quantidade boa de fio Ó, tem uma pump verde aqui, rapaziada Muito difícil de me criticar Falando aqui Por que eu não peguei e tal Mas, rapaziada Eu não gosto de pump Entre pump e tática Eu prefiro muito tática Mas eu pego... Eu pego pump, rapaziada Se for aquela lendária Entre tática lendária E pump lendária Eu prefiro muito a pump lendária Mas, pô Alguém, por abaixo disso Esse é A... A tática, né, rapaziada Ó, tem mais Agora, rapaziada Ó, eu gostaria de fazer O que é que eu peguei aqui Nesse Esse aqui do lado Ó, ele mata o cara Aqui perto do pinhado Eu pego aqui Eu não posso pegar o grud dele E, ó, rapaziada Descei aqui Ele tá muito pinhado De dois de pinto Muito pinhado E já finalizei, rapaziada Pinei demais Mas finalizei Ó, tô pegando aqui Bastante bala Porque, às vezes, essa bala Pode fazer falta aí No final da partida Pegar aqui alguns Materiais E, ó, bala de dois Já tem Então, vou deixar aqui, né Deixar quieto Não vou tá pegando Aquela bala de De a W Vamos ver se tem algum Material aqui pra gente Se tiver algum Ó, rapaziada Dá muita dor De não pegar Essa tarde de casu E esse jump, né, rapaziada Ó, sem querer Eu peguei o jump Peguei o jump sem querer Então eu já dropei ele aí Beleza, rapaziada E, rapaziada Eu me desculpe aí Se alguma hora aí No vídeo Eu peguei alguma arma Que eu não pedi Olha, eu pinei Pra destruir, rapaziada Mas tem um caipinha Pente na cabeça dele, né E eu já matei Mais um, rapaziada Já tô com três kills Isso é muito bom Três kills Vamos tá pegando aqui Um pouco de material Porque pode, né Material pode Munição também Tô pegando aqui Algum ouro, rapaziada Porque aquele vídeo lá Que eu gastei muito ouro Só pra fazer aquele vídeo lá Então tem sempre que tá Fazendo questão De pegar os ouros Aqui, ó Tô pegando aqui Minha lá de volta, rapaziada Pra ver se eu Se eu consigo aí Matar mais alguém Ou ficar Aqui, ó Se eu ficar aqui em cima Vai ser muito bom Se eu ficar aqui em cima Nesse torre Vai ser muito bom mesmo Vamos tá aqui Olhando aqui pros lados, né Rapaziada Pra ver se a gente Não acha ninguém Tem cinco vírus E não tinha tirado Na vitória Nessa partida Pra ter graça, né Pra ficar bem legal Eu tirei aqui A leitura mesmo, rapaziada Olha, rapaziada Tem cara Um cara Não tem uma Dessa urzina Urzina tóxica Eu acho Não sei Vamos ver se o que eu tenho Nele Ó, rapaziada Consegui dar A quinta nele E ele Com o outro Tá vivo Que do rosto Ó, vamos ver se a gente Não morre agora, rapaziada Se morre agora Vai dar muita dor Eu tô descendo aqui Pra ver se eu consigo Matar esse cara aqui, rapaziada Eu perdi muito Eu perdi muito De vida Descendo aqui Esse cara Vai encontrar Agora esse, rapaziada É, rapaziada Vamos tá metendo Velho Porque pelo jeito Esse cara aqui Tá com o pistola Com a gente Ele ficou bem bravo E a gente Também não tá com Um número muito bom E de shield E de vida Podia tá melhor, né Eu acho que esse cara Não vai deixar a gente A gente quieto Eu acho que ele não Vai nos deixar quieto Rapaziada Vamos tá tentando ver Se a gente se esconde aqui, ó Aqui, aqui perto da Aqui Da praia Eu tô acima bem Rapaziada Tem tubarão Na minha frente Tem tubarão Eu não vou tá nem Mexendo com ele Rapaziada Porque não vai ser muito bom O tubarão é muito forte E, ó Eu já vou tá Restaurando aqui A minha vida, rapaziada Porque vai tá Vai tá sendo Muito importante isso Ó, o tubarão Acabou de morrer ali Ele pôs alguns itens Que eu Se eu fizesse Eu não podia pegar E, rapaziada Muitas pessoas vão me criticar Porque eu tô usando esse shield Faltando 30 de vida Pra ficar full Mas Tipo 30 de vida Às vezes é muito importante Rapaziada E eu ainda tô com um número Bom de shield, né De shield Eu tô aqui pegando Algumas materiais extras Que material a gente pode pegar, né Bora tá vendo aí Se a gente Dá É 9, pelo menos 4 Igual a gente tá falado Rapaziada Ó, vamos ver Ó, acho que tá 25 nele Rapaziada Ele tá bem minhado Porque ele tava Aquele outro cara Rapaziada Agora eu vou segurar A dedo nele Eu acho que não vale muito a pena Não, rapaziada Ficar segurando A dedo nele Aqui, ó Essa moeda aqui é bem apelona Só que não dá pra gente chegar direito Então Vou ficar aqui atrás da pedra mesmo E pra quem percebeu aí No último vídeo Que eu gravei de Fortnite Tava com a skin do Rick Branco O Rick normal mesmo Agora eu tô com a skin dele Tóxico, rapaziada Ela Ela deve que vai ser bem rara aí, né Quando a temporada acabar Já vamos ver se eu não acertei Nesse cara, rapaziada Matei mais um, rapaziada O que eu tinha prometido Eu já consegui Que é matar pelo menos quatro, né Agora, rapaziada Se eu quiser ganhar Eu vou ter que matar pelo menos mais um A não ser que esse cara morra de queda, né Mas Agora A questão vai ser achar ele E isso vai ser difícil Eu não me garanto muito Que essa árvore aqui não, rapaziada Então já vou tá Pôr uma rampa aqui Já vou tá pulando pra cá, ó Por causa que eu não me garanto muito Que essa árvore A qualquer momento ela pode quebrar Rapaziada Tem que ver se Eu acho que aquele drop ali Não vai cair a tempo, não Eu acho que antes De ele cair Já vai ter acabado a partida É o que eu espero Lembrando Eu não vou nem chegar muito perto Daquele loot ali, rapaziada Ó Ali tem Parece que tem uma pump É Pump Lutária Dá muito dó Antes de poder pegar Mas Eu não vou chegar muito perto, não Porque não tem muito problema Não Eu acho que na verdade Compensa Rapaziada A gente Pegar aqui uma Algumas munição e tal Se bem que eu tô muito bem De munição e de material Então Eu acho que eu vou ficar mais Que por aqui Rapaziada Não sei cadê esse cara Eu realmente não sei Tô procurando aqui Procurando Não tô achando Ninguém Será que esse cara Tá na onde Rapaziada Na onde Que ele deve tá Ó Acabou que o drop Caiu Tava duvidando E será Cadê ele Rapaziada Não posso tá morrendo Pra ele É eu mais ele Só E ó Rapaziada Será que esse cara Tá aqui Nessa casinha Rapaziada Eu vou nem tá abrindo Esse drop aqui Pra não ter perigo Da gente Da gente Sem querer Pegar algum item Logo aqui no No Final Eu acho que tá Nessa casinha aqui Rapaziada Tá bom rapaziada Ó rapaziada Eu acho que tá Dentro dessa box Vamos ver se Ele Vai tá sendo Muito importante Vai tá sendo Muito importante A gente Tamar com ele Ó Vamos ver Cadê ele Rapaziada Eu tô esperando ele Da cara Porque assim A gente fica Afobado Se a gente Ficar afobado Aí a gente Perde Rapaziada Então Ó Ele tá Fazendo alguma coisa No trabalho No trabalho No trabalho Ele Olha Ele usou Janta Rapaziada E vem aqui Pra trás de mim Já acertei Um 35 No shield dele E tem que ficar Bem esperto Pra gente não perder Faltando só eu e ele Rapaziada A gente perder Vai ser muito triste E vamos ver Se a gente consegue Trazer a vitória Não vou passar Nem aqui Do lado Pra não ter perigo Da gente Coletar sem querer Tá bem em cima De mim Rapaziada Olha que Acertei 26 No shield dele Rapaziada Agora é hora De intenção Se eu ficar calado Do nada Me desculpe Tá rapaziada Olha Ele tá Mas eu não Vou ficar calado Não Rapaziada Eu tô aqui De longe Olha rapaziada Eu quebrei o shield Dele Quebrei o shield Dele Vamos ver agora Se eu for Pra ele Olha Ele tá dentro Do gás E rapaziada Ele se matou Com o gás Não sei se foi Intenção Ou não Mas ele se matou Mas é importante Que o objetivo Do vídeo Tá concluído Rapaziada Então Deixe o like Se inscreve no canal Que vai estar sendo Muito importante Pra gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Valeu E fui E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo